Mas, pô, essa partezinha aqui é roubada, o cafezinho é roubado, fala aí, Rodinho. Mano, isso aqui é essencial, né, velho? Porra, é bom, né, mano? Isso daqui é essencial, tá vendo a molecada, velho? Porra, velho, por que que eu não volto pro G3X? Se vê um moleque, porra, da idade do Honda e fala, porra, cadê a cafeteira de grão europeu, porque é essencial. Vou mandar tomar no cu e acabou o time, cara. Como é essencial? O que que é essencial aqui, cara? Como é essencial isso daqui, porra? Aí a barra já subiu muito do essencial, velho. Porra, como que isso aqui é essencial? Essencial é ter, porra, computador, monitor, cadeira e água. Pronto, isso é essencial pra um time treinar, não é? É brincadeira, velho. É da hora, né? Hoje em dia, olha lá, é da hora pra caramba, velho. Isso é um luxo, né? Isso é um luxo. Isso é um luxo. Agora é 4 e 8.